Chegou Tinha você nas mãos, mas eu não segurei Não vou mentir, confesso que eu me achei Falou que não voltava, eu não vou ter fé Agora quero de volta e você não quer, não quer, não quer Eu vou pra igreja Pedi pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim Eu vou pra igreja Pedi pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim Meu Deus tem dó de mim Chegou Beijando a minha boca, me passando mel Resolvi meus problemas dentro de um motel Tava tão gostoso que até deu medo Isso Tinha você nas mãos, mas eu não segurei Não vou mentir, confesso que eu me achei Falou que não voltava, eu não vou ter fé Agora quero de volta e você não quer, não quer, não quer Eu vou pra igreja Pedi pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim Eu vou pra igreja Pedi pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim Meu Deus tem dó de mim Eu vou pra igreja Eu vou pra igreja Agora vim que eu tô fazendo falta Tudo que fiz já dá, valeu Agora vou fazer pra quem se dói na porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Eu acho que não é A diferença de menina pra mulher Sabe como é Eu acho que não é Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce a um pivete na chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce a um pivete na chama de amor Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Eu acho que não é Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Eu acho que não é Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Eu acho que não é Eu acho que não é Tô ficando com alguém Do que novo faz pouco tempo Ainda guardo sentimento Olha eu aqui também Ainda tô me remoendo Do casado Meu tigre no chão Do que novo Hoje enganado Estão com chance do amor Eu quero voltar ao passado Ela sonha de volta O que passou Foi na hora da cama, o corpo não aceita, a pele não esquenta, nem beijar a gente beija Respira e fecha os olhos, já não me esqueço, dentro do que eu amo, só se eu comparei Respira e fecha os olhos, já não me esqueço, dentro do que eu amo, só se eu comparei Respira e fecha os olhos, já não me esqueço, dentro do que eu amo, só se eu comparei Respira e fecha os olhos, já não me esqueço, dentro do que eu amo, só se eu comparei Respira e fecha os olhos, já não me esqueço, dentro do que eu amo, só se eu comparei Respira e fecha os olhos, já não me esqueço, dentro do que eu amo, só se eu tenho E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma teca Eu querendo fazer você guerra Até onde eu sei relacionamento é a luz Meu nome nasceu se ainda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Sempre vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Sempre vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar, menos deu Até onde eu sei relacionamento é a luz Meu nome nasceu se ainda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar, menos eu Tudo que vai voltar, menos eu Teu amor, perdido A minha dor, eu choro Sua traição e as promessas que você me fez O tempo levou Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Por ter você lindado com ele E falar não para Por minha paz e irá por alguém que não tem a vergonha na cara Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Sozinho, sem teu amor Perdido da minha dor Eu choro, sua traição E as homens que você me fez o tempo que eu vou Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Por ter você deitado com ele e falando para Vou me apaixonar por alguém que não tenha vergonha na cara Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tenho um coração de pedra Experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço Mas hoje eu tô aqui Mas hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faz desistir da gente Dona da razão A terra da razão A terra não você dá o jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que vivo até sem mim Mas não vivo sem você Tá cansada de saber que vivo até sem mim Mas não vivo sem você Ei, dona da razão Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tenho um coração de pedra Ei, 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 ei Experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço Mas hoje eu tô aqui Mas hoje eu tô aqui Mas hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faz desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra não você dá o jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que vivo até sem mim Mas não vivo sem você E a cansada de saber que vivo até sem mim Mas não vivo sem você E a cansada de saber que vivo até sem mim Mas não vivo sem você